Olá, tudo bem com vocês? Vamos dizer, estou fazendo um último vídeo aqui, antes de me encaminhar até Lisboa. A partir desse momento, vou me dirigir pela aventura Mochilão Cintia Sena. Vou ficar aqui mais dez dias, vamos dizer, sozinha e Deus. Espero que seja uma boa experiência. Minha experiência, teoricamente, é a primeira vez que eu faço essa experiência, sozinha, sentar num grupo, no outro país. Fiz algumas reservas em casa de família. Então, vou tentar também, posteriormente, partilhar um pouquinho dessa minha experiência, que creio, confio, que vai ser magnífica. Assim como foi essa primeira semana com o grupo, só tenho que agradecer, foi maravilhoso essa experiência. A experiência, o tempo, a faculdade, os professores. Maravilhoso, não podia ter escolhido o melhor. E fiquem aí com essa imagem, que está perfeito isso aqui. Incrível. Olha a visão aqui de fora do hotel. E aí fica essa mensagem pra vocês, que vocês também sonhem e realizem, assim como eu estou realizada. E me acompanhem, que terei prazer em fazer novos vídeos, de novos lugares, novos ambientes. E que vocês gostem também, vibrem aí por mim. Que agora, Cintia Alôni. Beijos. Tchau. Tchau.